Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul a mina faz, no verão vai pegar Então faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero churro, eu quero chá Eu quero churro, eu quero churro Quando o DJ tocar Eu quero churro, eu quero churro Cheguei na balada, doitinho pra viritar A galera tá no...